Eu tinha um amigo meu que também tinha guardado os corações, porque ele queria muito evoluir a Dense. Aí ele ganhou os corações, só que ele pegou o Imbalm, então eu tô lembrando. Aí ele ficou assim, quando eu vim aí, ele ficou com vontade. E eu tiver a Dense, eu pego a Dense e evoluo ela. E aí não rolou, porque ele não tinha corações. Pois é. Aí eu tô com medo. Acho que eu vou evoluir essas duas de uma vez, aí caso venha uma parte 3 e eu ganhe corações, eu evoluo o outro. Olha, tá foda. Já evolui logo de uma vez, pra não ter esse grama. Olha, Hell Ember. Que lindo. Que lindo esse Hell Ember. Uma vaga, eu vou tentar ir de Seer. Vou praticar uma coisa que eu não faço jogando, que é olhar pra trás. Ah, é uma Little Girl Top 7, você é fã de Little Girl? Olha, que fofa. Amor, vamos ver se essa daí vai jogar igual todas, provavelmente. Vamos lá, Mocona. Já nasci no meio, indo ali preparar o terreno. Ah, é o One Dead. Ainda bem que ninguém veio de Tide, tá na praia. Que sabor. E tá vindo pra... Ah, tá vindo pra casa, do Rambo, que legal. Aqui no meio tem caixinha. Uma. Eu tô aqui, André. Você vai vir pra mim? Ah, tinha uma Little Girl aqui. Que fofa. Meu Deus. Top 7 Little Girl, é isso mesmo? Que sucesso. Poxa, eu devia ter avisado que o Rambo tava comigo. Tá. Como é que você joga, velho? Quando eu tô com meus amigos, a gente deixa a pessoa levantar sozinha. Ah, é quando a gente joga contra um Dead, a gente geralmente desiste, morre e começa outra, mas... É, também tem esse... tem essa estratégia. Ah, ela não quer ser salva, pois eu vou decodificar. Já não ia levantar o brilho. Tá voltando nela. Hum, que tudo. Ele vai cantar. Ah, tem um lá no Batu, que tem um coxinho pra trás. Tá em mim agora. Essa aberração. Hum, é indecisa. É bissexual. Não sabe o que que é. Nossa, engraçado que outro dia eu vi um comentário no meu canal. Nossa, eu queria até que o Heero não fosse Heero. Eu, mas eu não sou. Eu não sei se foi uma jogada psicológica. Levanta, Heero. Nossa, eu sou Flywheel nem pra funcionar. Que nojo, John Dead. Vai dar TP sim, vai. Vai dar TP sim. Ele mirou TP aqui tudo? É, eu tenho... Nem usar ele usou, né? Nem usar ele usou, né? Acho que ele só viu... Ele só tava segurando, viu que a máquina terminou de TP. A Heero tá curada. Eu vou me levantar então. Tá em alguém? Eu acho que tá na... Aquelas duas minhas que tão movendo de lá pro outro igual baratas. Espero que esteja na densa. Ah, não. Você é a densa. Espero que esteja em quem? Quem é que tá ali? Tá contigo? Tá. Nossa, que merda. Eu achei que ele tinha dado TP na outra máquina. Nossa, porra, foi esse virado que merda. Ai, por que que esse boneco é do jeito usando pra dar um segurado? Nossa, que filha de uma puta. É, agora eu tenho que levantar o Léo. Tá na little girl. Pera aí, vou ficar decodinho de quem tá no meio. Prospector, ei lá não. Ah, o Prospector tá vindo. Não, eu tô no milharal, tô bem longe. Eu deixo a minha cura 90. Ah, ele vai campar. Que fofo, né? Que fofo, né? Anderdy, você ganhou e não vai levar. A máquina da little girl tá bem boa, eu acho. Suponho eu, não vi a porcentagem. Vou abrir um baú aqui. Ela deu o bore e deu o bloco, só que... Amigo, ele tá te vendo? Verdade! Que aberração! Me cura, amigo. E a little girl morre. Isso aí? Ui! Nossa, que se estigou do nada. A little girl vai morrer? Que pena, viu? Que pena. É com profundo pesar que é no seu. Ah, doido, deixa eu ver se ele vem pra mim Que eu ainda não caí nenhuma vez Eu vou ir na máquina da Lyra A do prospector tá bem boa Ele quer que ela levante Ela já levantou uma vez Acho que ele não sabe, né Ah, porra, velho Ah, tá vindo um Tô saindo da máquina boa Tem que olhar pra trás, né Que a gente é meio de surf Eu vou ir pra máquina Tô indo na máquina da Lyra Amigo, vai pra máquina da Lyra Que é ali embaixo do barco Eu termino a do meio Ah, tá, abafa Eu morro, então, fodeu Acho que ele vai dar um TP no prospector agora Tô indo lá na máquina, então Tá boa essa máquina Tá indo pra você Não, tá no prospector Não, tá em mim, tá em mim Ah, é você ali Nossa, os trancaram de lugar Explode na boca Nossa, o que ele me levanta pra ficar curado Que ele me desce o pop Esse pop é direto Ai, o povo ganhou e eu vou levantar Nossa, tem que ver esse mapa enorme, né Tá em mim ainda Porra, um dead Meu Deus, ele não é segundo o portão Não sei, porque o portão prospector foi Nossa Oh, senhor, deixa eu só abrir o portão Que eu não morro, não Toma, vião Ai, consegui Eu só fiz o mesmo Ah, óbvio que vai dar, né Pra acertar esse hit ridículo Lixo Ai, eu gosto como eu odeio um dead, sabia? Que você soubesse Mas você sabe, né Odeio esse personagem, juro Detesto, Deus O boneco não tem mecânica nenhuma, doido Que isso? Que foto é essa, meu Deus? Nem te conto Nossa, gente Ai, sua foto agora que vai vir Tá ali embaixo Vadir de luxo, gente Um conceito, né, gente Uma coisa interracial Sim, ele tem toda uma linhagem Ah, eu tô me ligando Que delícia Ah, eu vou descer de novo Tá tudo dando bom Eu amo Eu acho que é menor Que delícia Tentei de almoçar Aí sobrou só os andetes Sim Ai, cadê uma geisha ruim Não temos, senhora Eu sou uma rata, senhora Ai Que preguiça, doido Ai, deixa eu ver se eu posso banir alguém aqui do meu discord Você quer água? Peraí Acabei de achar uma partida Senta ali Senta ali Não morre não Já você quer água E é que esse boy É que esse boy Ele tá Indo pro meio Ai, eu vou quebrar essa árvore dele aqui Ah, tem uma dessa daqui Eu vou quebrar Olha, ele aqui no meio Que fofo Ai, quase que eu levo um bufo Filha da mãe ainda acertou Não, capeta Tá me dando péssimas Nossa Nossa O Flywheel ficou com Deus Ah, mano, na hora que eu ia com a curuva Que ódio Porra, Flywheel Effect Ai que sabor delicioso, meu Deus, eu esqueci que tinha um fold, que delicia, gostoso, você vai fazer uma máquina só sua não ai 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 além disso é isso né, sobre esse negócio ao mas eu ia errar porque a coruja pegou ac seid pro careful coruja, mas era um fight e ia ia, um hum, se o heat não pegasse, da coruja, aí eu por que eu tinha acertado o flywheel, saiu de mim pois ai, eu estava fazendo outra dos zero, porque o forward ele pegou minha máquina, eu tive que dar a máquina para ele Teve que dar, amigo, mas você não queria dar a máquina, sabemos bem. Aham, mas tive que dar pra ele, né? Sim. A máquina. Chama varinha, amo. Ele deslagou? Foi, amo que amo. Mano, nossa, que vibes. Graças ao forward, sim possível. Eu queria que todos os meus facts fossem assim. Forward ajudou muito, muito, muito. Como eu estou com uma varinha, eu vou usar ela antes de levar o primeiro hit. Por quê? Pra levar TS, né? Obviamente. Obviamente. Nossa, que tristeza, meu Deus, ela ainda deu dia. Ai, muito eu de coordinator. Pensando que as hitboxes santas fazem sentido. Ai, quando ele for, te repete me bater e eu dou tiro. Ai, vamos ver. Tô indo pra máquina. O Hunter... Ai, quebrou minha caixinha. Ai, que pena. Matou uma filha. É isso, gente. Acabou pra dentro. Assassino, né? Será que dá pra ganhar essa? Acho que dá, né? Ah, mas que me deram a máquina. O bicho no meio ali. Bicho, onde é que máquina, meu povo? Acho que só lá do outro lado, na fonte. Deve ter. Ah, já tava preso. Que legal. Uhum. Nossa, não tem máquina aqui, hein? Ai, tô vendo uma. Ixi. Vem cá, forward. Vem cá, forward. Ele vai cair. Ah, não. Mas ele deu gring pra acertar um hitbox. Sabe, ele não derrubou não. Uhum. E eu... A minha máquina tá quase acabando, então eu consigo salvar. É. Consigo salvar. É que chegou as drogas aqui na frente de casa, amiga. Tem uma biqueira aqui. E os fogos. Maravilhoso. Indo ali. Ah, eu vou ter que dar o pop? Sim, senhora. Eu vou. Tá na coordinator. Ah, eu usei a varinha à toa. Vou abrir outro baú. Foda-se. Na frente do hunter. Vai botar uma agulha abaixo. Esquece um entrada? Ai, não tem que ficar想to com ela. Vai ficar uma Agulha abaixo dela. Qual isso? Vai botar uma agulha abaixo dela. Vai bater em frente. Vai bater no forward. O fone vai confirmar. Você vai ter um copo, senão você vai ter outra força. Pois é. Nossa, que copo de bosta! Tá indo no forward ainda, eu abuso. Ah, esse porta não tá sendo aberto. E o bicho tá aqui perto, mas dá pra salvar o forward de novo? O tira, meu pai! Ela manda? Oxe, ela achou outro tiro! Não amigo, ele tinha dado uma paletada, acho que naquela hora. Será? Uhum. Foi hit palet. Ui, 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 ui. Ah, você não viu não? Outra agulha. Vou enfiar no cu essa agulha, né, jogo? Só vai embora, amigo. Ele voltando, meu pai. Achando que alguém ia salvar. Amo. Fui embora no chão. Sabor. Foi isso. Um beijo da Anitta. Querido. Euvlh teria. Sem